Música Secretária de Educação Maria Queiroz, a reforma desta escola para José de Anchieta e depois a pedido do prefeito Walter Rolpato, todas as escolas do município vão passar por uma reforma. Com certeza, a necessidade é imensa, além da escola Anchieta que está passando agora pela reforma, nós temos outras escolas que também tem necessidade, inclusive nós já estamos analisando os projetos para que essas reformas possam acontecer futuramente. A criança, o estudante da rede municipal hoje, mais de 10 mil tem a prioridade? Com toda certeza, eles são o nosso, é o futuro do nosso Brasil e eles tem prioridade em tudo. Tratamento especial? Com certeza, com toda certeza. Boa tarde, tudo bem senhor? Sim, senhor. O senhor que é o mestre de obra, né? O mestre de obra. Vamos, vamos. Fazendo uma boa reforma aqui, né? Graças a Deus. Mestre de obra, senhor José, o trabalho aqui está sendo feito de qualidade. Muito bem, qualidade, muito boa. A escola vai ficar boa. Graças a Deus, se Deus quiser, tudo bem. Música Walter Volpato e após a entrega aí de uniforme nas escolas, visitando aqui a escola Padre José de Angieta, onde está passando por uma ampla reforma. É, nós estamos acompanhando, verificando a questão aqui da reforma, observando onde tem trincos, então acompanhando para que realmente faça uma reforma bem feita. Então, a gente está acompanhando os pedreiros, servintos aqui, como estão fazendo o trabalho e estão de parabéns que estão executando de acordo com o trabalho. E vendo como está sendo gasto o dinheiro do contribuinte de Sarandi, né? Sim, o dinheiro do contribuinte bem aplicado numa escola boa aqui no Jardim Verão. A educação em primeiro lugar. Exatamente, educação em primeiro lugar na nossa cidade. Exatamente, educação em primeiro lugar na nossa cidade. Exatamente, educação em primeiro lugar na nossa cidade. Obrigado.